Posso congelar? Eu vou te mostrar nesse vídeo 3 alimentos proibidos e 3 liberados pra você congelar pra semana e te ajudar a ter mais tempo livre. O primeiro liberado que você pode congelar é o purê de batata. Aquece bem ele na hora de descongelar que ele vai ficar igual fresquinho. Mas a batata assada, por exemplo, não fica boa congelada. Então essa é um proibido. O feijão você pode já congelar ele temperado, cozido, prontinho pra semana. O segredo é você colocar bastante caldo, mas o macarrão sem molho nenhum não dá pra congelar porque ele vai grudar todo. Antes da gente ir pros últimos alimentos, olha essa foto que a minha aluna Kellen me mandou das marmitinhas que ela fez pra semana. Olha que coisa mais linda, priorizando o tempo livre. A couve, por exemplo, você pode congelar, não tem problema. Mas se você for congelar ela pra comer, não pra bater suco, o ideal é você já congelar ela refogada. Mas a salada de alface, por exemplo, tomate, não fica bom congelado. Eles murcham. Ideias simples de jantar com frango. Se você é mãe, trabalha fora e fica sem ideias pro jantar, eu vou te dar um presente. Vou te mandar sete ideias muito gostosas de jantares pra você fazer aí na sua casa usando frango. Clica no link que tá aqui no meu perfil e me chama que eu te mando essas ideias lá pelo Messenger.